2 horas e 37 minutos e nós vamos falar agora de inflação. Nós tivemos hoje a divulgação do IPCA do mês de setembro, que é o índice oficial de inflação, mas um índice que roda aí um pouco acima da média das projeções, está assustando um pouquinho. Nós estamos em contato agora com o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços. Professor Luiz Roberto Cunha, IPCA de setembro alta de 0,64%, agora em 12 meses 13,14% e a alimentação ainda dando dor de cabeça, não é? É isso, Denise. A alimentação vai continuar pressionando um pouco, vai pressionar possivelmente um pouquinho menos alimentação em casa agora no próximo mês, não é? Mas ela vai continuar porque você tem uma combinação, digamos aí, bastante ruim, não é? Você tem ruim em termos, porque na verdade você está exportando mais, você está tendo preços bons para exportação, mas nesses produtos como soja, milho, isso afetando o mercado interno, deu um problema no arroz, nós estamos até importando arroz para tentar segurar um pouco. Então a alimentação é um problema. Agora, o que talvez chamou mais atenção nesse resultado, não é? É de que você já começou a ter os serviços voltando a subir. Os serviços vinham caindo, 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 caindo. Não é? O que foi com a quarentena, como nós, o fechamento de atividades, não é? Eles estavam com negativos e agora voltaram, começaram a subir um pouquinho. Então isso eu preocupo um pouco, porque na verdade, alimentos vão subir menos nos próximos meses, mas você sabe que alimentos têm sempre isso, não é? Uns sobem, outros descem, depois outros sobem, ou seja, tem sempre alguma pressão. e se os serviços voltarem a pressionar e esse mês também teve alguma coisa de preços administrados, a energia elétrica em algumas cidades, tudo isso isso vai fazer com que a inflação no ano suba um pouquinho mais em termos do resultado anual, ela deve ficar mais próxima de 2,4, ou seja próxima ali do piso da meta isso porque em dezembro do ano passado o número foi muito alto, foi 1,15 então essa variação em 12 meses ela vai subir um pouquinho mais, mas quando chegar em dezembro você joga fora 1,15 do ano passado e vai colocar o desse mês, talvez alguma coisa em torno de 0,40 se você tiver 0,50 no mês agora de outubro e 0,40 nos dois últimos meses do ano, em média você fecha um pouquinho acima do centro da meta, fecha em 2,7 se você tiver 0,30 você fecha em 2,5 ou seja, vai ficar ali próximo do piso, perdão, do piso da meta que é 2,5. É, tem um efeito estatístico aí agora do ponto de vista do bolso do consumidor, é uma coisa que pesa muito a alimentação e foi o item que mais pesou isoladamente, a gente teve essa variação de IPCA de 0,64% e a alimentação correspondeu a 0,46 ponto percentual. Agora professor, o senhor citava essa questão de serviços e já há algum tempo ficou essa preocupação que a gente teve uma queda muito forte de atividade e isolamento, interrupção mesmo de atividade em vários serviços e aí vieram promoções, descontos e tudo mais. E na medida em que haja uma reativação, pode vir um repasse de custos, isso pode acontecer em outros setores que também estavam com a demanda mais reprimida a gente viu, por exemplo, calçados e roupas que passaram por um longo período de liquidação agora também com uma leve alta então fica um certo alerta aí no ar, não fica? Não, não tem nenhuma dúvida, veja calçados e roupas foi até uma das surpresas de alta, alta foi até maior do que se esperava, não é? Mostra que o pessoal tem que estar reperindo um pouco o prejuízo aí do período fechado. Então eu acho que trabalhar com uma inflação do IPCA em torno de 3, 3 e poucos por cento do ano que vem com a economia voltando é um número bem razoável fica ainda dentro da meta mas acabou aquela questão porque lembra, nos dois, três primeiros meses do ano, os dois primeiros meses depois da pandemia, nós tivemos uma deflação muito forte, não é? Então agora nós estamos tendo 0,31 no mês de abril 0,38 no mês de maio, não é? Com vários preços, não é? Ficando em deflação agora, o que que subia? Subia alimento e subia eletrodoméstico, agora está continuando a subir alimento e eletrodoméstico e começa a subir o serviço Agora, professor Cunha tem alguns alertas aí de analistas especialmente do mercado, quanto que pode acontecer com política de juros, porque a gente viu o Banco Central confortável para poder ir reduzindo a Selic para chegar a 2% menor patamar já registrado em determinado momento, se falou até da possibilidade de algum corte adicional porque a inflação via rodando aí no acumulado nas projeções abaixo do piso da meta a gente ainda não tem uma alteração efetiva das projeções mas há a possibilidade disso acontecer dada essa pressão mais recente e tem uma preocupação também do lado fiscal de todo esse impasse, essa indefinição que a gente tem em relação ao orçamento renda cidadã e tudo mais o senhor acha que seria o momento de se repensar na possibilidade de termos aí nas próximas reuniões alguma alteração dos juros? Olha, Denise é possível por quê? Porque na verdade do ponto de vista dos preços mesmo sobre o impacto direto alimentos mesmo serviços como eu estou dizendo a coisa pode ir de volta para uns 3% mas que ainda dentro da meta não faria o Banco Central ter uma amplitude de subida de juros agora o que preocupa muito é o lado fiscal no lado fiscal a perspectiva é muito ruim porque na verdade o que a gente vê é uma batida de cabeça aí as medidas não saem agora tem a eleição municipal deixa para decidir depois obviamente existe um compromisso do governo e uma necessidade social de uma continuidade não é? desses programas de atendimento à população de renda mais baixa não é? que vão continuar tendo problema já tinha um problema antes da pandemia vão continuar tendo problema e o governo teve inclusive um resultado político importante não é? a popularidade do presidente e tudo isso então a gente percebeu agora mesmo ele falando sobre isso lá no Marajó e ele dizia isso custa muito para a União embora seja pouco para as pessoas o problema é que o que você percebe dessa discussão Denise é uma coisa muito difícil não pode aumentar imposto não pode cortar aquilo não pode cortar aquilo não pode cortar o outro não pode fazer isso não existe mágica a matemática fiscal é muito simples se você não tem aumento de receita tem que cortar a despesa ou e aí sim é o que seria perigoso para a inflação o governo volta a velha política de emitir moeda para poder liquidar essa dívida então nós temos de fato um desafio para 2021 que eu acho muito mais preocupante no seu ponto de vista fiscal do que no seu ponto de vista do efeito sobre os preços da volta da atividade a volta da atividade deve recuperar um pouco mais se por isso mesmo eu falei de uma inflação um pouco mais alta mas lembra isso quer dizer a política monetária sozinha ela mesmo subindo os juros ela não resolve o problema você tem que ter política fiscal senão você pode a política monetária se ela ficar atrasada alta dos juros mas também se você sobe os juros você impacta a vida econômica então eu acho que o governo tem que tomar uma decisão o que me parece é que falta uma capacidade de decidir de aprovar medidas que são mais do que necessárias aliás falar de reforma tributária falar de mexer um pouco mais na parte administrativa tudo isso se fala no Brasil desde o plano real em 1994 quando para completar o real e para fazer a estabilidade ser permanente você precisava de uma reforma da previdência caminhou não foi exatamente tudo aqui que precisava mas caminhou uma reforma tributária e uma reforma administrativa as outras não andam é e só para fecharmos professor Cunha ressaltando que os mais pobres tem um custo maior da alimentação aliás um custo de vida mais prejudicado por causa de alimentação porque a gente pega por exemplo o INPC teve uma variação de 0,87% foi a maior variação desde 95 quando subiu 1,17% e alta acumulada no ano é de 2,04% em 12 meses 3,89% então penaliza quem ganha menos e tem a alimentação pesando mais na composição desses gastos sem nenhuma dúvida isso significa o que mesmo que você continue dando os 300 reais se você tiver pressão da inflação principalmente nos itens básicos que a população consome boa parte desse ganho político se perde é bom prestar atenção de que não existe na economia almoço de graça eu acho que nós estamos vendo de novo aquela ideia de que dá para fazer tudo sem ter custo não para fazer medidas econômicas tem que ter custo e os governos tem que saber decidir é isso nós ouvimos Luiz Roberto Cunha